Olá, meus amigos, minhas amigas. Olha, eu escrevo alguns livros como esse aqui, Princesa Cristal, Diplomacia entre os Reinos. O site que está o meu livro, vocês podem comprar e escolher inclusive o tipo de papel, brochura, no www.clubedeautores.com.br. Procurem pelo autor, meu nome, Carlos da Silva dos Santos. Me ajudem, se puder compartilhar, eu agradeço, inclusive eu tenho um lá que ajuda as mães que estão tendo bebês, Como Cuidar do Meu Bebê. Quando você pesquisar pelo meu nome, autor, você vai ver todos os meus livros, inclusive esse. É uma boa para dar de presente para quem vocês conhecem que vai ser mãe e precisa de um livro educativo. Esse daqui serve para as crianças, para dar de presente, se vocês quiserem. Vão lá ou compartilhem o vídeo, eu agradeço. Muito obrigado. Obrigado.